Música Salve galera, tô com a Luz Palantinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje estamos aqui na central de transportes aí, beleza? Vou mostrar aí pra vocês quando a gente constrói a ponte, tá? É, tem um segredinho aqui nessa ponte pra você construir ela e não perder tantos recursos aí, tá? E também montar aí, pegar a bancada de melhorias do drone, né galera? É aqui que vai liberar aí a bancada de melhorias do drone Eu vou posicionar a moto aqui galera, pois tem uma estratégia aqui Pra você fazer os zumbis tudo irem embora, tá? Então um pouquinho, vamos colocar a moto pra cá, beleza? Deixa eu ver se solta aqui, ó, pra soltar ela o mais Aí conseguimos soltar, tá? E agora vamos atrair os zumbis que estão aqui, tá? Isso aí é pra evitar aí a... matar essa quantidade enorme de zumbis, né galera? Ó, peraí, já vamos lá Opa, já viu a gente? Já corre? Tenta a venceira bem rápido, tá? Pra eles... pra não dar tempo deles ficar empurrando a moto aí, tá? Beleza, vamos lá Vamos colocar já logo no canto aqui, ó Ó, e deixa ela bem aqui Alguns vão meio que bugar Ó, ó, ó Eita! Pica doideira, galera Nossa senhora, peraí que... Ai mano, me mandou pra fora do negócio aí Prontinho galera, pra tentar de novo isso daqui, mano Beleza? O barato é sinistro aí, ó Corremos, né? Rápido Tem que ser rápido, cara Pra chegar aqui, pra não dar tempo deles... Ele era na moto, tá? Tem que estar com a moto já lá no canto, tá? Ó, se não eles... Ó, conseguiu me acertar Fica colocando a moto pra trás Ó, dois foram embora, tá? Beleza? Teve um aqui, ó Que ele se fez difícil, né galera? Ele bugou na moto, ó Ó, agora... opa Olha lá Então conseguimos aí fazer eles irem embora, tá? Caraca! Mas naquela primeira parte ele foi engraçado, tá galera? Beleza? Olha aí, ó Vamos posicionar a moto aqui de novo Ah, se a gente... É... Alguns zumbis... É... Dá pra fazer isso Tá? Outros não Ver se a gente consegue tá fazendo Esses daqueles... A gente consegue fazer Nesses daqui também, tá? Caraca! Ó, só acreditar com a habilidade Tem uns ali em cima também Esses... Esses... Esses outros ali que tem ensangramento Não, tá? Caraca! Aqueles ali são bem... Complicados, né? Ver se a gente consegue tá fazendo Outros daqui, ó Também Ah, cara! É por isso que eu... Eu quase não tenho vídeo aqui na... Na central, cara É porque são... A maioria aí é tudo bug secreto, né? Esse daqui no caso não é não Esse daí... Já tá público aí no canal, né? Esse daqui é bastante tempo Caraca! Colocar esse... Mesma estratégia? Tem que ser rápido? Ó lá, rápido! Beleza, cara? E fica colocando a moto pra ir pra trás, ó Tá? Não eles vão empurrar a moto aí E você vai... Você já viu o que acontece, né? Exato Olha aí, ó Um já foi embora, tá, galera? Ó, o outro já foi também Tá? E o outro também já foi, garoto! Coisa boa! Beleza, galera? Bug Zera Marutei, né? A estratégia da hora, né? Esse aqui não é nem bug, né, galera? É estratégia aí, ó Tá? Eles não conseguem te acertar E eles desistem e vão embora Né? Agora vamos colocar aqui Já que eles não enchem a vida Colocar essa... Essa shotgun aqui Ah Vamos chamar eles E vai Tá tudo Ai, caramba! Não vi que ele é... Nossa, mano! Era o outro Não vi que era ele, tá, galera? Caramba, não vi que era esse daqui, mano Ele veio junto Misturado com os outros ali Foi o... Eu vi que tava um carinha ali Ali pra trás ainda Tá, caramba? Uh, rapaz Aí, fechou Eu pensei que era... Que era esse zumbi que arranca a vida Não era ele, mano Que geralmente ele que fica... Né? Caramba, me acertou ali Olha, roupa novinha, tá? Tinha acabado de usar Esse zumbi ali é demais, né, caramba? Ó, é outra coisa É que a ponte, ela já tá ali Mas vamos fazer o seguinte Vamos matar esses outros zumbis ali, ó Pra eles não ficarem atrapalhando a gente, tá? Beleza? Pra falar a verdade Vou fazer a estratégia da motoque aqui, ó Deixar Deixar A habilidade de corrida ali carregar, tá? Prontinho, galera É, como tem mais zumbis aqui, ó Deixa eu vir aqui pra frente logo Coloca aí pra correr, né, garoto? Eita, olha só o zumbi Aqui vai ser complicado, tá, galera? Tá bugando eles, ó Vai ser complicado Beleza? Ainda mais que tem dois ali, ó Vou mandar esse aqui pra trás Nossa, era pra eu ter enchido a vida, tá? Vocês vão me acertar Já avisei que vai dar merda isso Me rodou pra fora, galera Ah, isso aqui é treta Gente, galera, já posicionei a moto ali, ó É esse dali, tá? Eu vou tentar... Quando a gente mata eles aqui? Deixa eu tentar chamar atenção desse, tá? Não vou chamar os outros lá, não Eles vão vir por aqui, galera Usei a habilidade aí, tá? Deu só um pequenininho ali? Ou tem mais um? Pois eu acho que só tem ele, né? Vamos ver se a gente consegue estar Mandando eles embora, galera Eita, nossa Ó, agora foi bem rápido, hein? Não deu tempo pra eles chegarem aqui, não Vou posicionar a moto Olha, ele não tá acertando a gente Aí, foi embora, tá? Olha lá, são três, cara Olha lá, ó Três gigantes desses aqui, ó Cara, é pior que eu não ia gravar esse... Não era nem pra eu estar gravando esse bug É só pra consertar a ponte Já atualizei esse daqui também, né? Tá vendo, galera? Na central aqui a gente só vem fazer uma coisa Porque eu só ia montar a ponte Tá vendo? Eu já tô trazendo um extra aí A mais, né? Beleza? Vamos lá, então Ó o outro pequenininho ali, ó Beleza? Eu acho que ele vai vir junto com os outros ali, ó Deixa eu já... Será que vamos matar eles logo, galera? São dois aqui, né? Pra eles não ficar atrapalhando a gente, ó Matar o que tá ali embaixo agora Vai vir também, ó Será? Tirou todos? Ué, o outro pequenininho não vem? Já tem um ali sozinho? Não sei lá, então Não vou mexer com ele não Tá? Deixa aí, pronto Fizemos a eliminação deles aqui, tá? Agora a gente vai subir até a ponte ali, tá? Cadê, ó? Vamos ver se vai aparecer A gente tem que fazer um autosave, tá, galera? Estratégia aí, o bugzeiro que eu vou mostrar aqui da ponte Precisa tá colando pasta Beleza? Vamos ver os itens aqui Aí, ó Então tá certinho os itens, beleza? O que eu vou fazer aqui agora, galera? Como eu vou colar pasta Eu vou dar um autosave Deixa eu sair do mapa aqui e entrar de novo, tá? Pronto, agora vamos preencher tudo aí, galera Olha aí, ó, tá? Beleza? E vamos clicar em finalizar, galera Olha aí A ponte, tá? Construída O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos fechar o jogo completamente Realizar a colagem de pasta Ou a limpeza de dados, tá, galera? Que alguns dos itens aí Eles voltam pra você Beleza? Vamos lá Galera, realizei aí a colagem de pasta E olha aí Alguns itens Eles voltaram aí Para o meu inventário, tá? Itens do assentamento Como folha de ferro E outras coisas aí Elas são gastas, tá? As minhas, elas voltaram aqui Mas provavelmente deve ter gasto Lá no assentamento, beleza? Mas você consegue estar recuperando aí Isso aqui, por exemplo, tá? Alguns fios de ferro também Isso já ajuda bastante aí também, beleza? Vamos lá continuar aí Para a gente poder estar pegando O projeto do drone, né? Vamos lá Agora aqui, galera Tem que tomar cuidado, tá? Tem uma forma também Para você matar eles aqui Nossa, mano Faz bastante tempo que ele vem aqui Você atira nele Vem pra cá no cantinho, tá? Vocês não conseguem te acertar Só que você não pode Nossa, é três Só não pode demorar muito Porque senão ele fica vindo ali, tá? Beleza? Olha aqui, ó Eita, eu tenho um ter nato, galera Primeira vez aí Vamos abrir todos os lutes Tá, ganhamos um projeto aqui de arma Tá, vamos descer Beleza? Bom, vamos descer aí Mais um inventário aqui, tá? Mais um lutinho Beleza? Ganhamos algumas coisas aí Vamos pegar tudo Aqui tem que tomar cuidado Vai ter o zumbi ali dentro Porque vai dar aquele quebra-roupa, ó Beleza? Opa Cuidado que o zumbi ali é forte, tá? Beleza? Aqui agora que vai ter que sair correndo, tá? Se tiver essa habilidade aqui, ó Pega tudo Vem, né, galera? Aí, ó Aí A gente vai ter que abrir essa porta Corre, mano Corre, galera Já ativa o negócio aqui, ó Ó Autocura e corre Beleza? Desativar aqui a eletricidade Certo? E aqui a gente vai lá pra fora agora, tá? Sai pra... Sai do mapa aí Beleza? Agora vamos posicionar a moto lá de novo Tá? Você viu? A gente saiu lá A gente abriu a porta e tudo mais Agora vamos mandar eles embora, né, galera? Olha aí, ó Vamos colocar eles aqui Beleza? Pra lá Perfeito Certo? Coloca aqui Agora a gente vai chamar a atenção deles Eita, galera Ainda bem que não cantou ali A habilidade de corrida Vamos lá Olha, eles já viram a gente, tá? Eles nem precisam chegar muito próximo, não Beleza? A gente vai ali na motoca de novo E faz o mesmo procedimento, né, galera? Olha aí, ó Coloca a moto pra cá E joga no cantinho Esse aqui é até mais fácil de Fuguei eles, tá? Olha aí, ó Ainda tá tirando dano deles Ou é da minha moto? Olha, galera Acho que é deles, espero Olha, galera Não, é deles mesmo, ó Tá? Esse 46 aí vai vir um motineiro, tá? Aí só esperar o motineiro aí, ó Duas horas depois E olha aí, galera Os motineiros Beleza? Tá acertando a moto ali Já foi embora Bora Caraca, ele atira dano deles Não lembro se Eu não lembro que tirava dano deles, não, tá? Ainda atira dano Muitos danos Mas tá bom, né? Aí, agora é só esperar aí, tá, galera? Ele dá um jeito Deixa eu colocar a moto pra trás aí Até eles irem embora Dessa forma assim A gente não precisa Tá gastando arma da Genesis, né? Você viu que eu trouxe as armas ali Pra matar eles? Eu falei, ah, cara Vou fazer isso daqui no vídeo aí Beleza? Deixa ele ir embora aí Colocar a moto mais pra trás Tá reposicionando ela, tá? Pra ele ver que é quem é que manda aí, né, galera? Vou esperar ele ir embora aí Aí, galera Finalmente Esse daí e tal Porque esse daí ele brigou bem, viu? Esse daí a briga foi boa, tá, galera? Deixar a motoque aqui de novo E vamos voltar lá Entendeu? Aprendeu o segredinho, hein, galera? Pra poder tá economizando aí, ó Beleza? Agora vamos voltar lá Pra pegar as coisas que ficaram, né? E o projeto aí da bancada Ele vai tá Aqui, ó A gente vai colocar ele lá na base, né, ó Ó, esse aqui é pra colocar projetos repetidos Nada interessante Tem um zumbi ali dentro E olha aqui, ó, o projeto Tá? Pra encontrar bem nessa, ó Novo projeto disponível, tá? Agora se liberou, galera Pra você poder tá Fazendo a bancada de melhorias de drone, tá? Ganhamos uma modificação do drone aqui também, garoto Olha que coisa boa, tá, galera? Beleza? Vamos jogar esse daqui, ó Tem mais itens aqui, ó Aqui toma cuidado Que é o zumbi daquele lá que quebra roupa, tá? Tem embaçado você levar eles lá pra moto, tá? Lebrar sua roupa Beleza? Pronto Terminação realizada com sucesso E agora vamos voltar lá na base, né? Mas acho que nem precisa Porque vai precisar agora montar O dispositivo aqui, ó Liberou, né, galera? Aqui, galera Beleza? Olha os itens aí que precisa Pior que é justamente o que eu tenho aqui, né? Vai ficar faltando esta peça aqui Pancada de melhorias do drone, tá? Então é assim Você libera este craft aí E é isso que você vai precisar, tá? Aí em breve eu faço um vídeo aí, tá, galera? Mostrando aí A bancada do drone ali e tudo mais Como é que ela funciona Craftando ela bonitinho, tá? É que pede bastante recurso Eu vou separar os recursos Que ela pede aí E eu trago no próximo vídeo aí Inventar o Lutado Eu trago aí no próximo vídeo pra vocês Beleza? Galera, não vai embora com o likezão não Deixa o likezão aí pra fortalecer, tá? Caso você curtiu aí É nóis, um grande abraço E fui! Of course você vai enjoying it É muito mundo Tá cando só Tchau 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 O que é isso?